Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma atividade que é a atividade de paragrafação e pontuação. Essa atividade é o anexo 8 e está no guia de orientação de vocês e está sendo usado hoje no dia 21 de outubro, quarta-feira. Então vamos ver o que está pedindo essa atividade. Na atividade A, está mostrando quantos parágrafos tem a piada. Então está mostrando que esta piada tem o que? Sete parágrafos, para que ela seja escrita corretamente. Veja o exemplo. Então esse aqui é o exemplo. Ela está assim e nós vamos colocar ela corretamente com o parágrafo e pontuação. Só que aqui está pedindo que essa piada tenha sete parágrafos. Então vamos ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete parágrafos. Então é isso que vocês vão fazer nas próximas atividades. Só lembrando vocês sobre a pontuação que nós fizemos no anexo 2. Então nós temos os tipos de pontuação, os sinais gráficos, que vai nos ajudar a compreender, a entender a leitura. Então nós temos o ponto final, que é o fim de uma frase, uma frase afirmativa ou negativa, sempre é o final de uma frase. A vírgula, ela indica uma pausa na leitura, uma respiração. E indica também uma enumeração. Quando, por exemplo, eu falo, mamãe foi na feira e comprou maçã, vírgula, banana, vírgula, goiaba, vírgula. Então eu estou enumerando o que foi comprado, certo? Ponto e vírgula é uma pausa maior que a vírgula. Dois pontos é usado para iniciar uma explicação, tá? E numa fala, né? Quando alguém vai falar depois. Ponto de interrogação é uma pergunta. Ou de exclamação é quando mostra o espanto, admiração, surpresa. E o travessão no início de um diálogo. Ou para destacar parte de uma frase. Então, essa aí, vocês já viram. E só para relembrar os sinais de pontuação. Voltando aqui para a atividade. Então, vamos ver. O gênero é piada, né? Então, nós vamos fazer a atividade com piada. Agora, aqui está toda, totalmente fora. Eu não sei direito quais são os sinais de pontuação que vai ser colocado. Então, a professora pergunta para o Zezinho. O que seu pai faz? Meu pai está desempregado. E o que ele faz quando tem trabalho? Caça elefante na Amazônia, mas no Brasil não existe elefante. É por isso que ele está desempregado, professora. Ficou muito feio, né? Então, para isso, nós temos que colocar sinais de pontuação. Olha aqui no exemplo, então. A professora pergunta para o Zezinho. Opa! Se ela está perguntando, né? Ela pergunta para o Zezinho. Então, olha lá, ela vai, ela usou o quê? Dois pontos. Vai iniciar uma explicação. Ela vai falar alguma coisa. Então, pôs dois pontos. Ó, dois pontos. Quando alguém vai falar, eu uso o quê? Travessão. E se vai perguntar, eu uso o ponto de interrogação. Olha aqui, ó. O ponto de interrogação indica uma pergunta. Certo? Então, ela perguntou para ele. O que seu pai faz? Meu pai está desempregado. Então, aqui, ó. Aqui, o Zezinho que falou. Meu pai, então, aqui teria um travessão, ó. Meu pai está desempregado. Ele está afirmando, tá? Então, ó. Aqui, o travessão e o ponto que ele está afirmando. E o que ele faz quando tem trabalho? Aqui é outra pergunta, ó. É a professora que está perguntando. E o que ele faz quando tem trabalho? Olha aí, a professora falou e ela perguntou para ele. Então, está tendo um diálogo. Certo? Aí, o Zezinho respondeu aqui, ó. Caça elefante na Amazônia. Ele está afirmando também, né? Mas, no Brasil, não existe elefante. Outra versão da professora. E aí, ela ficou o quê? Esse aqui é o ponto de exclamação. Vamos ver aqui, ó. Mostra espanto, admiração, surpresa. Então, ela ficou aqui, mas no Brasil não existe elefante. Ela ficou o quê? Surpresa. E aí, o Zezinho responde. É por isso que ele está desempregado, professora. Por isso. Então, essa é a piada, né? Porque ele pega. Como que o pai dele vai trabalhar, né? Se aqui, como é que ele vai caçar elefante se aqui não tem? Então, essa foi a piada. Certo? Então, foi colocado em sete parágrafos. Olha aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E foi colocado a pontuação, ó. Dois pontos, travessão, interrogação, exclamação, vírgula, tá bom? Agora, nós vamos fazer a atividade de hoje. Agora, é com vocês. Eu já coloquei aqui, para não ficar tão grande, né? Eu só coloquei, mas não pus os sinais de pontuação, que nós vamos fazer juntos. Então, agora é com você. Organize o texto em parágrafos e coloque as pontuações necessárias. Então, presta atenção. Olha esse aqui. O B está pedindo quantos parágrafos? Está pedindo quatro parágrafos. Então, olha lá. Eu coloquei, ó. Um, que ele vem até aqui, ó. Vamos separar, ó. Um, dois. Olha, esse é grande. Um, dois. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro. Então, quatro. É tudo aqui, tá? Então, vai ser assim. Então, agora nós vamos fazer. Eu coloquei, tá? Então, são quatro parágrafos. Vamos ver. Vendedor insistente. Um, um vendedor ambulante chama a dona de casa até o portão e oferece. Então, olha lá. Primeiro parágrafo, ó. Um, um vendedor ambulante chama a dona de casa até o portão e oferece. Ele vai falar alguma coisa. Então, se ele vai falar, eu coloco o quê? Dois pontos. Certo? Dois pontos. Vou até colocar aqui, ó. Se ele falar dois pontos, ele vai falar, o que que vai ser usado? Quando alguém vai dialogar, eu coloco travessão. Olha lá. Minha senhora. Ó, minha senhora. Eu tenho aqui linhas. Olha, agora ele vai falar tudo o que ele tem para vender, ó. Então, ele está enumerando o que ele tem. Minha senhora. Agora, eu tenho aqui linhas, agulhas, alfinetes, presilhas. Zíperes, pentes, escovas, grampos. Olha a reticência. Por que a reticência? Porque ele tem muita coisa ainda, só que, para não ficar muito grande, né? Ele parou. É quando o pensamento, né? A reticência é uma forma de terminar um pensamento, né? Que ainda falta acabar esse pensamento. Então, olha. E, para quê? Para que ela saiba, ou quando alguém vai, corta o pensamento dele, tá? Aí, o que que ela fala? Ó, ela vai falar, ó. Então, se ela vai falar, não preciso de nada disso. Então, esse aqui é a mulher, né? Lá na casa dela. E ela falou, não preciso de nada disso. Então, ela está, o quê? Ó, ela está surpresa, né? Com tudo que ele falou. E ela também não precisa de nada. Porque, olha aqui, já tenho tudo. Outra espanto, né? Outra admiração. Então, vamos lá, ó. Eu tenho essa e a exclamação. Mas, o vendedor não aceita as desculpas. Aqui, ele está afirmando. O vendedor não aceita as desculpas. Ponto. Aí, o que que ele fala? Aqui, eu posso até pôr um travessão. Então, que tal a senhora comprar este livro de oração? Então, vírgula, né? Que tal a senhora comprar este livro de orações para agradecer a Deus por não faltar nada para a senhora? Ele está o quê? Perguntando. Então, ele fez uma pergunta. Então, que tal a senhora comprar este livro de orações para agradecer a Deus por não faltar nada para a senhora? Aqui, então, ele está fazendo outra pergunta para ela, né? Ó, eu posso pôr aqui, tá? Porque aqui, ó, ele ainda está falando. Aqui, ele vai continuar a falar, tá bom? E o que que eu usei? Um parágrafo, dois, três e quatro. Quatro, que é o que estava pedindo aqui. Quatro parágrafos, tá? Agora, vamos para a letra C. Aqui, está pedindo quantos parágrafos esta piada? Então, essa piada é para se fazer em cinco parágrafos, tá? Essa piada se chama carta maluca. Olha lá. O enfermeiro perguntou para o louco. O que o senhor está escrevendo? Eu estou escrevendo uma carta para minha namorada. Como? Você não sabe escrever? Não faz mal. Ela não sabe ler. Então, olha lá, né? Agora, vamos colocar a pontuação. O enfermeiro perguntou para o louco. Olha, então, vamos prestar atenção. Se ele vai perguntar, assim como o vendedor ali em cima, ó. Tá? Ó, então, ele quando vai perguntar, O que que eu vou pôr? Dois pontos. Se ele vai perguntar, ele vai falar. Se ele vai falar, travessão. Né? E se é uma pergunta, eu vou usar o quê? Ponto de interrogação. Tá? Então, vamos lá. O enfermeiro perguntou para o louco. Ó, dois pontos. Travessão. O que o senhor está escrevendo? É uma pergunta. Aí, o que que o louco vai falar? O louco, logicamente, isso aqui é um diálogo. Então, se fala que é um diálogo direto. Tá? Quando tem vários travessões, assim, né? Vários travessão. Então, porque é uma conversa direta. Com uma pessoa pergunta e a outra já responde. Então, aqui eu não preciso colocar o louco responde. O enfermeiro pergunta. O louco responde. Então, é direto. Ele está afirmando que está escrevendo uma carta, ó. Certo? Estou escrevendo uma carta para minha namorada. Ponto. Aí, olha lá. O enfermeiro vai perguntar outra vez. Como? Ó, e aqui já tem, ó. Tá vendo? Ele está perguntando. Como? Você não sabe escrever. Então, o que que aconteceu? O enfermeiro ficou espantado. Ficou admirado. Ficou surpreso. Então, é um ponto de exclamação. Então, vamos lá. Ponto de exclamação. Não faz mal. Ela não sabe ler. Então, aqui é o louco falando. Não faz mal. Ponto. Ela não sabe ler. Então, essa é a piada da carta maluca, ó. Foi usado travessão, porque essa aqui foi a conversa entre o enfermeiro e o louco, ó. Tá? E aí, foi usado a pontuação. Agora sim, fica melhor para se entender a piada, ó. Então, o enfermeiro perguntou para o louco, o que o senhor está escrevendo? Estou escrevendo uma carta para minha namorada. Como? Você não sabe escrever. Não faz mal. Ela não sabe ler. Então, vocês viram que a gente colocando a pontuação, os sinais de pontuação, a piada fica engraçada, né? Dá sentido à leitura, certo? Espero que vocês tenham gostado das piadas e entendido os sinais de pontuação. Até a próxima e até lá! Tchau, tchau!